Hoje, estamos passando para convidar toda a população de Alto Garças, em especial o bairro Boa Esperança, que agora, quarta-feira, dia 28, às 19h, na Rua São Paulo, estaremos entregando a primeira remessa dos títulos. Então, nós lançamos aí o Imóvel Legal, é um trabalho que está sendo feito desde o início da gestão, com todo o Poder Judiciário, o Ministério Público, os cartórios, que é o reúrbio da nossa cidade. Hoje, fizemos aí esse primeiro ato, que é do Boa Esperança, e agora, na sexta-feira, recebemos já a primeira remessa dos títulos registrados. Então, nós não vamos entregar apenas os títulos, mas sim ele já com o registro, no nome da pessoa, matrícula ali, toda verbada. Então, para nós gestores, é um momento de muita alegria, gratidão a Deus que tem nos guiado todos os dias, e a população com o sonho sendo realizado ali do bairro Boa Esperança. Bom, e é importante a gente falar que essa é a primeira remessa, mas são vários documentos ali daquele setor que ainda deverão seguir por esse processo. Sim, sim, ali o total do Boa Esperança é 374 lotes, então as pessoas vieram procurando o setor de tributos, fizemos um mutirão, e esses primeiros que entregaram a documentação, a gente já foi agilizando com o cartório, né? Então, por isso, a entrega é parcial. E aí, já aproveitando para falar, a população do Boa Esperança, venham trazer seus documentos aqui no setor de tributos, a coisa está acontecendo, prova disso vai ser agora, já a entrega desses primeiros lotes, e em seguida, essa semana, já terá mais, o cartório é gradativo, né? É um passo a passo, as pessoas vêm ao setor, montam-se o processo, passam para assistência social, e retornam ao setor para ir ao cartório. E o cartório vai nos entregando, né? E à medida que for entregando, a gente vai fazendo a entrega direto à população, ao proprietário do imóvel. Então, já aí, relembrando a população ali, os proprietários do Boa Esperança, que corram atrás dessa documentação, porque os títulos já serão entregues, registrados e de forma gratuita, né? Lembrando que tem uns quesitos que foram colocados no decreto, quem tem abaixo de cinco salários mínimos e possui um imóvel apenas, é totalmente gratuito esse registro. Quem não se enquadrar nesse, vai ter as custas do cartório, mas o título já está pronto, é só procurar o cartório que vai estar sendo regularizado também e entregue o registro. Agradecer a Deus também, a toda a nossa equipe, a nossa vice-angelita, a todos os funcionários, secretários, principalmente aqui do Tributos, né? Da Finança também, que não mediram esforço para que acontecesse rápido. A entrega desses títulos, eu sei porque eu estou na segunda gestão, já é de muitos anos. É uma luta, fazia, vai entregar, não vai entregar, então passaram outros prefeitos. E, graças a Deus, está aí saindo o primeiro lote, tudo arrumado, com as documentações prontas. E eu quero aqui, nessa entrevista, fazer um pedido, porque eu também sou morador do Bonito 1, que é lá na Coab. Muita gente, às vezes, não acreditaram nos documentos, ficaram alguns para trás, que a gente vai correr para legalizar. Então, a gente pede, os que estão faltando, são 360 casas. E estamos aí entregando o primeiro lote, mais um lote. Então, nessa quarta-feira, dia 28, compareça, já vai ter lá um pessoal, num pronto atendimento, para estar arrumando a documentação, se futuramente, até o final do ano, a gente entregar tudo isso aí. Tudo legalizado, com as suas documentações. Porque a casa tem que ter o documento, porque amanhã ou depois a pessoa quer melhorar, ou quer vender, então o imóvel vai estar regularizado. Então, eu quero aqui também agradecer a toda a equipe do Tributo, que não mediram o esforço para que isso acontecesse.